Roberta, você é mulher ou é homem, Roberta? Eu não sei, você. Roberta, meu filho. Pedro, minha querida, fala uma coisa, por que você não vira pra vestir também? Você gostaria de fazer uma operação para virar realmente mulher? Eu já sou operada pela natureza, não preciso de operação. O povo quer saber quando você acorda se você é bonita. Você sabe, né? Eu pensei que você não ia falar, amor. Olha assim, Tessimara, vai dizer que você não sabe bem nessa história. Meu amor, naquele dia tava tão escuro, amor. Fazer um atendido azul, se você lembra. O povo quer saber, Roberta, quando você vai fazer xixi no banheiro, se você entra no banheiro de homem ou no banheiro de mulher? Eu entro no banheiro de mulher, porque você não tava pelo chão, eu vou me agarrar. Então eu tenho que entrar no banheiro de mulher, né? Não é verdade? A curiosidade dos pintos, curiosidade dos pintos. De pintos você entende bem, será? Funda pra Roberta Close se ela usa calcinha ou cueca. E você, pra essa festa, você tá usando o quê? Calcinha ou cueca? As calcinhas, ela lá, sabe assim?